Está hoje o programa, o nosso Tambaú da Gente Manhã, com a informação de que a polícia prendeu dois suspeitos de terem assassinado o jovem João Vitor. Esses dois aí, você lembra que há poucos dias eu compartilhei com vocês as imagens divulgadas pela própria polícia, né? Das câmeras de monitoramento da escola, o Vitinho, o João Vitor, ele foi morto dentro de uma escola aqui no bairro de Gramami, na capital. Essas são as imagens do dia em que tudo aconteceu. Esta é a vítima, um rapaz de 18 anos, sem nenhum envolvimento, né? Com nenhum tipo de nada que pudesse justificar, a não ser o esporte, né? Ele era esportista, tinha o sonho de ser jogador de futebol e mais nada. E esse crime gerou bastante repercussão e agora você vê a imagem dos dois. Vamos entender essa história? Sete horas e dois minutos, eu tenho o Betinho Nascimento ao vivo, direto da central de polícia, para trazer aí as primeiras informações divulgadas pela polícia sobre a prisão dos dois acusados. Oi, Betinho, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, cumpriu ontem, no início da tarde, esses dois mandados de prisão preventiva, né? Esses dois homens foram presos, eles são da região sul de João Pessoa, são de Gramami. A polícia disse que eles fazem parte de organização criminosa e eles conversaram ontem, através de depoimento, com o delegado que investiga o caso e também com a delegada titular da Delegacia de Homicídios. Esses dois estão sendo investigados, são suspeitos de participarem deste homicídio e já estão presos. Agora estão na carceragem aqui na central de polícia, mas ontem passaram por exames e também, em depoimento, contaram que não participaram deste crime. Eles são aí investigados por outros crimes, né? Tentativa de homicídios, outros homicídios, inclusive citados como indivíduos de altíssima periculosidade. Por quê? Eles na região lá de Gramami, na zona sul de João Pessoa, até obrigar moradores a saírem do local para que eles conseguissem ampliar a área de tráfico de drogas ou da criminalidade mesmo, eles faziam isso de acordo com a polícia. Claro que todos os procedimentos ainda estão sendo apurados, eles hoje passam aí pela audiência de custódia, já estão na carceragem, essa audiência acontece de forma remota. Então, do início da tarde, a gente vai ter um resultado aí de onde, para onde eles vão, se continuam presos através desse mandado de presão preventiva ou se serão liberados. Está marcada uma coletiva de imprensa aqui mesmo, na sala da Delegacia de Homicídios, de nove horas da manhã, para esmiuçar, trazer detalhes, né? A delegada Luísa Corrêa, titular da Delegacia de Homicídios, vai trazer detalhes acerca desses dois homens. Se eles, de fato, foram o que pularam o muro no dia primeiro de junho para cometer este assassinato do jovem João Vitor, dentro da escola Lindo Arte Noronha, que fica em Colinas do Sul, bem próximo à casa dessa vítima, né? Como o Ani disse, como você disse, Ani, o jogador, sonhador, 18 anos de idade, a gente vem conversando com a família, vem conversando com os pais. Esse momento agora, dessa prisão de suspeitos, era, de fato, muito esperado aí por toda a família, pelos amigos, né? Pelo pai, que a gente conversou também recentemente. No dia primeiro agora de julho, quando completou um mês deste caso, né? Um mês do homicídio dentro da escola, a gente mostrou imagens divulgadas pela polícia do circuito de segurança da escola, que registraram aí tudo, né? Registraram o momento em que dois homens acabam pulando o muro da escola para cometer este crime. Tendo em vista que um deles estava de boné e com uma máscara. Mesmo assim, a polícia vinha investigando o caso e já com informações conseguiram agora prender esses dois suspeitos. Relembrando, eles negaram participação deste crime e ainda disseram mais. Contaram para a polícia de que, possivelmente, o Vitinho foi morto por engano, porque tem o mesmo indivíduo na escola, com o mesmo nome e que, inclusive, também tinha o sonho de ser jogador de futebol, também atuava nessa área. Por isso, eles dizem que esse rapaz, inclusive, que era o que deveria ser morto, participava da organização criminosa da facção que eles dois, que foram presos ontem, participavam. Ou seja, a vítima, ou seja, o alvo, na verdade, deveria ser um dos membros da facção desses dois que estavam lá. Ou seja, eles estão dizendo para a polícia que as pessoas que mataram o Vitinho são de uma facção criminosa contrária à deles dois. Mas, claro, nove horas da manhã, o delegado vai trazer detalhes dessa investigação, trazer também o que eles disseram em depoimento, o que eles contaram para a polícia através desse depoimento, relatando se, de fato, eles participaram do crime ou se essa versão que eles estão dizendo aí é verdadeira. Claro que a polícia já tem um norte acerca desse processo investigativo. O que a gente pode mostrar é que esse trabalho está sendo produtivo porque esses homens não são um fluxo e cheiro, não. Eles tinham participação em outros crimes aí e eram, de fato, de alta periculosidade. A gente vai continuar acompanhando esse caso, esperando que, assim como a família espera, que a justiça seja feita, Andi. Obrigada, viu, Betinho? A gente vai seguir acompanhando aí o desenrolar dessa história. É só a primeira informação do dia, viu, meu povo? 7h07 da manhã.